Saindo agora do Iambi, saindo do Sambódromo, indo para as ruas, falando de bloquinhos. Parado, agrada gregos e mais os principais blocos deste sábado em São Paulo. Aqui no Metrópolis você vai conferir a programação dos blocos das principais cidades do país. Então fiquem ligados lá no nosso portal, viu? Mais de 60 blocos desfilam na cidade de São Paulo neste sábado, segundo o Programação da Prefeitura. Então fica de olho na nossa matéria e programe-se. Olha, o Metrópolis separou os destaques do dia para você se programar. Entre as opções estão o mega bloco Tarado Nivoce e agrada gregos e desfiles na periferia como Urubó na zona norte e o bloco do Beco na zona sul de São Paulo. Aqui na matéria você pode ver então todos os detalhes a respeito de cada um dos blocos. Por exemplo, o Tarado Nivoce, que vai homenagear Caetano Viloso. Sambi e Júnior, que é um bloco que homenageia Sandy e Júnior no ritmo de carnaval, no ritmo de samba. Minho Queens, Urubó, Agrada Gregos, Bloco do Beco. Então aqui na nossa matéria você pode ver direitinho de onde saem todos os blocos, o perfil de cada um deles. Fica ligadinho no nosso portal para quem quer sair então nos blocos lá de São Paulo. Fica ligadinho no nosso portal.